A paleoparasitologia e os documentos históricos A paleoparasitologia é a ciência que estuda os parasitos, como os vermes e as bactérias, em diversos materiais antigos. E um desses materiais são os documentos históricos. A espécie humana evoluiu e viu a necessidade de se comunicar. E uma dessas formas de se comunicar é justamente por meio da escrita. Muito antigamente, não se tinha papel, não se tinha caneta, mas isso não possibilitou que esses registros fossem escritos. Eles poderiam ser feitos em argila, no couro, em casca de árvores e em muitos outros materiais. Talvez os registros escritos mais antigos feitos de forma organizada sejam os dos povos sumérios, que viveram na Mesopotâmia, uma região que se localizava onde hoje fica o Oriente Médio, e que era conhecida como escrita coneiforme, porque eles utilizavam símbolos em forma de cone e também os hierógrafos dos povos egípcios. E isso já era feito há 3.500 anos antes de Cristo. É muito tempo, não é mesmo? Mas fato é que os humanos também deixaram muita coisa escrita sobre as doenças. E isso serve para o paleoparasitologista desvendar o que os povos antigos sofriam. Este é um texto histórico escrito no século XVIII. Quando eu estava com meus regimentos na Praça Rio de Janeiro, tendo o costume de comprar semi-carne de porco, fui advertido ao jantar, por mim indo cortar a dita carne assada. Sucedeu que uma das partes cortadas rolassem pelo prato uns poucos grãos bem semelhantes aos de milho grosso, ou zaburro, mas brancos, porém examinados com efeito, não eram milhos, senão bichos, vindo dessa maneira a estar toda a carne do meu prato ocupada por tal bicharia. Não passará despercebido por um paleoparasitologista que os grãos mencionados são larvas de nome ciste-cercos de um parasito chamado teniasólium, já que se trata de uma carne de porco. A pessoa que comesse essa carne crua ou então mal cozida teria um verme conhecido como solitário, que pode dar muita dor de barriga. E outra curiosidade é que se a pessoa tiver a larva desse parasito, ela pode desenvolver uma doença muito perigosa, chamada de ciste-cercose, que acontece quando se ingere frutas e verduras sujas com cocô de gente que tem teniasólium. Fica uma lição, não é mesmo? A higiene dos alimentos é muito importante, independente da época em que vivemos. A higiene dos alimentos é muito importante, independente da época em que vivemos.